Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e no vídeo de hoje, vamos retornar com um quadro antigo e super legal do canal, que é o quadro O Quão Forte Ele É, aonde escolhemos algum personagem de anime e analisamos tim-tim por tim-tim o quão poderoso esse personagem é, baseado em suas habilidades, técnicas, atributos e os seus primeiros feitos. E o personagem para o vídeo de hoje é o Tristan, filho de Meliodas e Elizabeth, na nova temporada de Nanatsu no Taizai, Mokoshiroku no Yonshiki. Se curtirem, já comenta aí qual o próximo personagem vocês querem ver aqui nesse tema, e se puderem, o seu like ajuda demais, galera. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Tristan Lyones é o filho do rei Meliodas e rainha Elisabete, por isso ele é o atual príncipe herdeiro do reino de Leones. Rapaziada, antes da gente começar, já preciso dizer que personagem super legal que acompanhou Nanatsu no Taizai vai pirar com esse moleque. Tristan é um personagem híbrido, ele é meio humano, meio deus e meio demônio, por isso uma nova raça foi criada devido a seu nascimento, que são os Sneflin, no grupo conhecido como os quatro cavaleiros do apocalipse, que trarão destruição e restauração ao mundo, Tristan representa a peste. Desde muito jovem, ele sempre foi muito energético, tanto que no seu grupo, ele é o mais falante, agitado e até mesmo gentil ou ingênuo, ou seja, perfeitamente equilibrado entre Meliodas e Elisabete. E já o Tristan sente muito orgulho de ser o príncipe de Lyones, ele sabe de seus deveres, sabe da responsabilidade que carrega consigo devido a herdar as duas raças mais poderosas do mundo. Tudo isso aumentou de forma exponencial quando Golter usou seus poderes para mostrar a Tristan o passado, revelando para ele toda a história de seus pais, o quanto eles sofreram devido às maldições que eles carregavam, mostrou a história dos sete pecados capitais lutando pelo bem de Britânia, seus combates contra os dez mandamentos, o rei demônio, a divindade suprema e etc. Já após sentir todo esse peso, ele passou a admirar cada um dos sete pecados capitais de forma imensa, ele sente respeito e admiração por eles e até mesmo deseja se tornar um membro dos sete pecados capitais no futuro, querendo se tornar um herói no futuro também. Já finalizando sua personalidade e história, Tristan é extremamente pacifista, bem como sua mãe Elisabete. Ele cuida de seus companheiros usando sua força, age de forma rápida quando sente o perigo se aproximando e não tolera, em hipótese alguma, violência gratuita. Nem que para isso ele precise praticar a violência para parar alguém do mal. Principalmente quando usa os seus poderes demoníacos, esse lado pacifista dele meio que some. E já uma coisa muito legal que vale ser citada também é a sua heterocromia. Seu olho direito é azul assim como a de Elizabeth e laranja com o símbolo de deusas ao usar os seus poderes divinos. E o seu olho esquerdo é verde assim como o de Meliodas e todo roxo ao usar o seu poder demoníaco. Como Tristan é um personagem muito complexo com vários poderes e habilidades, vamos dividir por partes ok? Vamos de capacidade física primeiro, nível, velocidade, força e resistência. Sendo filho de Meliodas e Elisabete, especialmente neto da divindade suprema e rei demônio, Tristan possui habilidades de combate acima da média desde seus 10 anos de idade. Sendo capaz de vencer cavaleiros sagrados experientes somente com a sua força e técnicas absurdas com a sua espada. O próprio Golter afirma que Tristan possui um nível de poder impressionante para sua idade. Já aos 16 anos de idade, após se confirmar como cavaleiro do apocalipse, suas habilidades de luta parecem ter melhorado muito. Ele também demonstrou ter herdado os poderes de deusa da sua mãe e os poderes de demônio de seu pai que ele pode manifestar separadamente ou ao mesmo tempo. Suas capacidades físicas são equiparadas aos arcanjos ou aos 10 mandamentos. Mesmo nessa idade, para a gente ter noção. Vamos agora com as suas habilidades e técnicas que são a sua principal fonte de poder. Como já dito, o Tristan é um Néflin, um ser híbrido humano, deus e demônio. Dessa forma, não satisfeito em herdar apenas um poder, ele despertou todos os poderes principais do clã das deusas e clã dos demônios. E consegue usar os poderes simultaneamente se quiser também, tornando tudo incrivelmente mais apelão. Vamos lá, primeiramente ele demonstrou o Ark, uma habilidade herdada das deusas, capaz de gerar e manipular uma luz divina em forma de partículas que são capazes de desintegrar todo tipo de coisa que tocam na hora, e sendo duas vezes mais potente e eficaz contra demônios e vampiros, porém não funciona tão bem contra o caos. Segundo, o Tristan herdou o Fulcalter do Meliodas, que é uma habilidade inata do clã dos demônios, que permite que ele reflita ataques mágicos usados contra ele duas vezes mais forte para seu oponente. Ou seja, magia não funciona contra o Tristan. E uma coisa legal, é que Tristan dominou o Fulcalter tão bem, que ele pode decidir se quer devolver o poder de forma igual, duas vezes mais forte ou apenas 50% do poder usado. Terceiro, o Tristan também manifestou o Purg, que é uma técnica dos deuses que apaga almas consideradas abomináveis, como por exemplo vampiros e demônios. E já o quarto, como descendente do clã demoníaco, Tristan pode usar o poder das trevas, onde ele pode manipular uma magia negra ultra concentrada para diversas coisas, principalmente usando em seu próprio corpo para aumentar o seu poder físico que já é imenso. Já uma coisa legal de ser lembrada, é que mesmo tendo herdado os poderes de ambos os clãs, o Tristan meio que evita usar os poderes e habilidades herdadas do Meliodas. Porque sempre que isso acontece, ele só pode usar por um curto período de tempo. Caso contrário, ele perde o controle de suas emoções e entra em um estado berserker igualzinho Meliodas no passado. Nesse estado, o Tristan não diferencia amigo ou inimigo, tudo deve ser dilacerado na hora. Ele fica tão insano que nesse estado, o Tristan fica capaz de destroçar o Melagaland, com extrema facilidade, enquanto nenhum ataque dos outros três cavaleiros do Apocalipse não tinham tido efeito nenhum no seu adversário. Quinto, ele também pode usar o Invigorate, uma habilidade inata do clã das deusas, aonde ele pode canalizar seu poder de cura através do arque. Dessa forma, neutralizando efeitos negativos, como ferimentos fatais, ácido gás venenosos e etc. Também serve para recuperar a saúde e a resistência e limpar a mente de seus aliados, bem como a sua também. Sexto, o Tristan também pode usar o Hellblaze ou as Chamas do Inferno, que são chamas que só quem tem acesso ao Purgatório podem usar. São projetadas três, em Chamas Negras e Nestin Greaves, capazes de queimar tudo até virar pó. Sétimo, ainda nos seus poderes demoníacos, Tristan tem acesso à Neve Negra. Já a Neve Negra gera e depois dispersa várias e várias partículas escuras, ultracomprimidas de poder das trevas e depois impulsiona contra seu adversário. E essa Neve Negra, caso Tristan queira, pode matar ou decompor os seus alvos com apenas um simples contato. Já por fim, ele tem capacidade de voar, só que isso é levado a outro patamar também. Tristan, como descendente das deusas, pode implementar dois pares de asas aladas com penas brancas em suas costas, permitindo que ele se mova no ar. Se caso ele queira voar ainda mais rápido, é só o Tristan bufar as suas asas com a magia negra do clã dos demônios. Suas asas ficam pretas com maior potência de voo depois disso. Dando continuidade, temos as suas técnicas como espadachim. Tristan, desde muito novo, sempre foi encantado por espadas. Seus genes permitiam a ele capacidades físicas que a grande maioria não tinha. Por isso, Tristan sempre foi capaz de manusear espadas com uma adaptação e força incríveis. Dito isso, pelo seu vício em espadas, ele possui uma coleção com diversas espadas vindas do mundo inteiro. Porém existe um par de espadas que é o seu preferido e faz uma referência super legal para o personagem também. Tristan possui um par de espadas forjadas de forma única e especial para ele. A primeira se chama Mael, uma espada com design inspirado no clã das deusas, sendo muito leve para empunhar e encantada pelo Tets para tornar o Tristan menos frágil a ataques mentais de seus inimigos. Já a segunda espada se chama Estarossa, que é uma espada com design inspirado no clã dos demônios, sendo muito pesada para empunhar e encantada pelo Tets para aumentar a defesa mágica do Tristan, bem como para aumentar a sua taxa de sucesso de ataques também. E já por isso, em situações difíceis, é muito comum ver o Tristan dividindo seus poderes, tendo metade do seu corpo coberto de escuridão e a outra metade coberta de luz, justamente para usar melhor o seu par de espadas leve e pesada. Para finalizarmos, o Tristan é a mais pura apelação. Apesar de não ser o principal protagonista da nova série, é difícil imaginar alguém mais forte do que ele, principalmente conforme ele for crescendo e dominando cada vez mais os seus poderes. Ser neto da divindade suprema e o rei dos demônios, ser filho do Meliodas e Elizabeth e herdar o peso dos dois clãs mais fortes em suas costas é simplesmente assustador, mas também traz benefícios únicos e criar um personagem extremamente legal, qual que é o Tristan Lyones. Na minha opinião, apesar do Tristan não ser diretamente o protagonista da nova obra, ele vai ter sim muito impacto em tudo. É impossível um personagem descalibre ser coadjuvante. Sua linhagem familiar é extremamente poderosa, seus avós são a divindade suprema e o demônio. Seus pais são Meliodas e Elizabeth, príncipes e herdeiros do clã dos demônios e das deusas e até mesmo seus tios são bravos, os Eldris por exemplo. Já é muita responsabilidade carregar tudo isso e agora o Meliodas não é mais imortal e a sua mãe também não vai renascer toda vez que morre. Uma hora ou outra, o Tristan vai ser o líder de tudo, tanto que ele mesmo já se prepara para isso. Quanto aos seus poderes, na minha opinião a gente já viu o corrobado ele é, mas para mim o Tristan ainda vai mais além, digo no sentido de combinar os seus poderes. Hoje a gente vê muito ele usando seus poderes demoníacos e divinos, mas separadamente Tristan ainda pode conseguir um feito extraordinário, que é a combinação perfeita dos seus poderes, que no passado eram rivais e hoje ele combinaria de forma uma perfeita e poderosa. Poderia até mesmo criar uma energia que fosse capaz de combater o caos, que é a força mais poderosa do momento, ou até mesmo ele ter acesso ao próprio caos. Afinal o Rei Demônio e a Divindade Suprema surgiram diretamente do caos nos primórdios da criação. Então alguém que hoje consiga combinar o poder demoníaco e divino, talvez possa recriar o próprio caos. Sem contar que em questão de habilidades e poderes, o Tristan vai 100% superar a antiga geração, principalmente seu pai Meliodas. A gente já viu um pouco disso no seu próprio full counter do Tristan, que ele usa ainda melhor que o Meliodas. E é um personagem que eu particularmente curto muito e quero ver de mais o seu desenvolvimento dentro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!